Olá alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula da nossa disciplina de geografia e já estamos nos aproximando do período de férias, não é mesmo? Férias de meio de ano, que é julho. E para finalizarmos o nosso semestre letivo, nós precisamos de colocar também em ordem, em dia, as nossas atividades. Como que estão as atividades de vocês de geografia? Estão em ordem? Por acaso, se você estiver com alguma atividade em atraso, ainda dá tempo de você colocar em ordem. Já estamos partindo para os últimos dias para encerrar o semestre letivo. E as atividades você encaminha para o 992512247, que é o número de WhatsApp que é solicitado para você sempre para o envio dessas atividades, não é mesmo? E as suas atividades também servem para atribuir a sua frequência, que é muito importante, das videoaulas que você assiste. E também atribuir a participação de vocês, pelo empenho de vocês em realizarem todas as atividades. Vamos ao nosso tema de hoje? Hoje em Geografia, no módulo 2, o nosso tema é Crescimento das Cidades e os Problemas Urbanos. Nós sabemos que as cidades, na medida que vão crescendo, também vão surgindo alguns problemas que envolvem saneamento básico, infraestrutura, e principalmente também a questão da poluição, muito carro, indústria, etc. Então, esses problemas são problemas que estão sempre ligados ao crescimento das cidades, não é mesmo? Então, em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes é bem maior do que a oferta de serviços públicos necessários. Isso nós sabemos, pois na medida que os anos vão passando, as pessoas vão migrando para a cidade, vão procurando melhorias na qualidade de vida, para si e para a sua própria família também. Nós já falamos desses temas em Geografia. Porém, com esse crescimento, o aumento populacional faz com que os serviços públicos não venham atender de forma adequada à população por falta de investimento, por falta de atenção por parte dos governantes, que são os nossos administradores, dos administradores do bem público, não é mesmo? Então, essa falta de investimento, esse crescimento de forma acelerada das cidades, faz com que os serviços públicos não sejam tão eficientes para atender toda a população. A falta de investimento por parte do governo em diversas áreas, que envolvem principalmente educação, saúde e habitação, transporte, saneamento básico, segurança pública, que é muito importante também, e oferta de empregos, ocasiona diversos problemas. Então, tudo isso que eu falei para vocês, são os principais fatores que geram transtorno nas grandes cidades. A segurança, se não for de qualidade, vai ter um aumento na criminalidade. O transporte, nós vamos falar de Goiânia aqui, o transporte público é sempre lotado por falta de investimento adequado para atender a população de forma digna. a habitação, muitas pessoas vivem em moradias precárias, não tem uma habitação adequada. Então, todos esses programas têm que fazer parte de um programa de governo, mas não um programa que envolva a questão política, mas uma questão eficiente para atender as necessidades da população. Vamos ver a seguir aqui. Nós temos aqui uma fotografia que relata bem essa questão da moradia. Então, a falta dessas moradias adequadas, com preços acessíveis, tem levado muitas famílias a terem sérios problemas no que diz respeito às suas moradias. Principalmente aquelas de baixa renda, que não tem ali uma renda suficiente para adquirir uma casa, um ambiente mais tranquilo, que ofereça segurança ali contra os imprevistos da natureza. Então, eles vão morar em moradias precárias, que são construídas principalmente em lugares impróprios para viver. Como em costas, que corre o risco de desabamento, tem os morros, as margens dos rios, tanto nas áreas centrais quanto nas periferias das cidades. Então, essas áreas que a população que tem uma renda mais elevada, que não constrói, vão ficar ali livres. Então, essas pessoas mais carentes tendem a irem para esses locais, devido a não ter uma renda suficiente para adquirir um local mais seguro para se ir para a família, não é mesmo? Então, os morros, as encostas, as margens de rios, são os lugares, principalmente, que as pessoas que têm dificuldade de adquirir uma casa própria num local mais seguro, então essas pessoas acabam migrando para esses locais e são os que mais sofrem com os desastres da natureza, não é? A quantidade de hospitais, postos de saúde também é um fator que implica diretamente na qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades, nesses grandes centros urbanos. Então, vai faltar medicamento, né? Então, o medicamento que o poder público fornece para a população não é suficiente, aí começa a regrar para idades específicas, doenças específicas, não é mesmo? Então, a população vai ficar desassistida nesse quesito. A fila nos hospitais para o atendimento, você percebe nessa fotografia que ilustra bem essa situação, pessoas internadas em corredores, nessa questão de Covid atualmente, nós estamos acompanhando há momentos, né? Que as UTIs ficam 100% lotadas e as pessoas aguardando vaga. São 10 pessoas? Não. Chega aí a ter uma fila de mais de 100 pessoas aguardando uma vaga na UTI. E essa vaga surge quando um paciente vem a recuperar da Covid ou então quando um paciente, infelizmente, vem a óbito, né? Então, nós estamos notando aí que o poder público não se prepara para situações críticas de saúde envolvendo a população. O baixo investimento também destinado ao transporte público é um fator primordial para as lotações, né? As lotações ali dos ônibus, mais carros nas ruas. Então, essa falta de investimento no transporte público facilita a situação caótica do trânsito, né? Vai aumentar o número de veículos, né? Na circulação nas ruas, nas avenidas, né? E isso tem causado o que? Congestionamento. Esse congestionamento é as ruas lotadas, né? Ali vai filas e filas de carros, não é mesmo? Nas ruas das cidades. Então, além disso, também vai ter o aumento dos gases, né? Que são emitidos pelos automóveis, né? Que são gases poluentes para o ar. E vai causar problema de saúde na população. Aí, esse problema de saúde vai ser causado apenas para as populações de baixa renda? Não, para a população geral de baixa renda, de alta renda, seja lá quem for. Porém, nós sabemos que quando envolve a saúde, as pessoas que têm poder aquisitivo, né? Vamos falar da poluição, problemas respiratórios que envolvem a questão da respiração. Muitas pessoas, né? Tem plano de saúde, principalmente as que têm uma renda mais alta, né? Vamos dizer assim. E as pessoas mais humildes acabam indo para o serviço público, que a saúde não é adequada. Às vezes, quando eu falo não é adequada, estou falando no sentido de que não é suficiente para atender todo mundo com a qualidade que todos merecem, tá bom? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, sempre a população mais humilde acaba sofrendo com o crescimento dessas cidades, com esse aumento populacional. Então, tem outro fator também com esse crescimento da cidade. Quanto mais uma cidade cresce, mais atrai pessoas. E aí, vai crescendo mais e mais, não é mesmo? E aí, como é que fica a questão do trabalho, do emprego para essas pessoas? É uma situação precária também, falta emprego. Por isso, muitas delas recorrem às atividades informais para sobreviver. O que seriam essas atividades informais para sobreviver? Nós vemos aí as pessoas que ficam guardando automóveis, nas ruas da cidade, tem vendedores ambulantes, as pessoas que vendem água no sinal, vendem frutas. Falando especificamente de Goiânia, muitos sinalheiros de Goiânia tem pessoas vendendo água, vendendo frutas, vendendo balas. Então, são exemplos de pessoas que entram na vida informal para sobreviver, não é mesmo? Essas atividades, então, elas são bem diferentes da pessoa que tem uma carteira de trabalho assinada, ao contrato ali, ativo, né? Elas não têm ali o direito trabalhista, que é o seguro-desemprego, direito a se encostar, quando a gente fala em encostar, é afastar do trabalho, né? Pelo INSS, aposentadoria também pelo INSS. Então, essas pessoas acabam sofrendo novamente. Quando chega na idade mais avançada, elas têm dificuldade para ter o benefício do governo por, às vezes, não terem contribuído, não ter uma carteira ali de trabalho assinada no emprego formal, não é mesmo? A segurança pública também nós sabemos que é insuficiente e vai ter ali o aumento da criminalidade, não é mesmo? Aí, quando nós falamos que a segurança pública é insuficiente, nós não estamos falando diretamente do preparo da polícia. Não estamos falando que a polícia não é preparada. Nós estamos falando, nesse sentido, de que não há uma segurança pública numa forma de quantidade maior para atender toda a população de forma mais efetiva. Então, a polícia é preparada, treinada? Nós sabemos que sim, mas é um número insuficiente para toda a população das cidades grandes. Então, a marginalidade cresce mais e mais e o número de policiais, a gente sabe, que não tem acompanhado as necessidades das pessoas para atender, para evitar criminalidade, para proteger os cidadãos de bem, não é mesmo? A falta de crédito também para atender as famílias que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os recém-nascidos, as crianças, e não vão ter dinheiro, às vezes, dependendo do trabalho, para pagar uma babá para cuidar das crianças ou até mesmo pagar uma escolinha, nem um berçário, porque, às vezes, a renda da pessoa que já mora em uma situação precária, o emprego, às vezes, para o sustento básico da família, não vai ter dinheiro para pagar uma babá ou, então, um berçário. Então, a falta de crédito de forma suficiente para atender a população mais carente também deixa a desejar por falta do poder público. E, nessa questão aqui, eu quero falar da importância do trabalho da fama. A fama abre suas portas, nesse momento estamos passando por um momento crítico devido à pandemia, mas sempre abre suas portas, faz atrear as pessoas de baixa renda, as pessoas que mais precisam para atender as crianças que os pais deixam aqui às sete da manhã e tem até às dezoito horas para buscá-la. Aqui, ela recebe alimentação, recebe todo o cuidado e a educação necessária e contribui muito para a população. É um serviço que deveria ser feito pelo poder público, mas a fama, mesmo sabendo disso, que o poder público é responsável por isso, não deixa a desejar. Ela cumpre também seu papel de entidade, uma entidade mantida pela loja Maçã da Liberdade União. Então, esses maçons que pertencem a essa loja, eles uniram há muitos anos, bem antes da gente nascer, por exemplo, principalmente o professor, abrindo as portas da fama para atender as pessoas que precisam. Então, é um gesto bonito, é um trabalho bonito que você, aluno que estuda no período integral, conhece o trabalho da fama, você, pai, mãe, responsável, conhece o trabalho da fama e sabe da importância para a família de vocês. E para nós é sempre um carinho, um prazer enorme atender a família de vocês aqui na nossa instituição. Então, nós estamos com saudade, volto a dizer, porque a nossa vida aqui no dia a dia é com você, criança, que faz parte do projeto social e os que estudam também só meio período também faz parte do nosso dia a dia, pois vem à tarde e junta-se ali com os alunos do integral e forma ali uma grande família, a família de alunos que estudam aqui no Colégio Gonçalves Leiros, aqui na instituição fama, não é mesmo? Atividade para vocês, na página 300, no módulo 2, uma pequena atividade somente na página 300, você vai realizar essa atividade, irá fotografar conforme você já faz sempre, né? E encaminhar para o WhatsApp 99251-2247 e na sexta-feira faremos as correções das atividades. Fico por aqui, um forte abraço para você e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!